Se tu não tem caô comigo não tem caô aí Já fomos professor, vou tocando na surdo Você é o cara, então toma ódio ao mundo Você não é ninguém, pra mim você não me faça Viu que você pra mim é mais uma farsa Traz a desgraça, faça o que faça Faça da miséria, mas também não me agrada Volta pra sua casa com o rabo entre a esquina Se tu não tem caô comigo não tem problema É desse jeito, já acabou Quero ver agora o papinho do professor Falaram que era batalha, mas de que eu não sei Eu olho pra esse moleque, deve ser batalha de cosplay Cê tá ligado aí parceiro, vai te ferrar Isso aqui não é anime, eu não preciso desenhar Cê tá ligado, é batalha de improvisação Eu sou melhor que você, já basta essa explicação Cê tá ligado então parceiro, fica quieto ali e se rende Explicação já foi suficiente, por que você não aprende Parceiro tá ligado que é igual um burro Não aprende porque é muito burro, já ligado Parceiro, no fundo fica rim Tem que fumar pra ficar inspirado Pra rimar contra mim Porque aqui não consegue, não sabe rimar no tag Parceiro já era, cala a boca e se entrega Chegando o round, é hora de tirar o sarro Não sei o que que amou, mas já me doer E põe o cigarro Mas tá tranquilo, isso aqui é improvisação Não importa qual dos dois, os pagãos ficam ali no chão Tá ligado? Parceiro, é batalha de rima E volta o cigarrinho, pego você e pinta em cima Cê tá ligado? Parceiro, essa batalha é minha Pega o cigarrinho, passa até uma dancinha Cê tá ligado, parceiro, que é rap do bom Aqui parece o cosplay de Michael Jackson Cê tá ligado? Eu sempre uso a minha mente Cosplay de Michael Jackson Tá na cara que tá doente Aí, parceiro, é piazinha, tá fético Tá doente, não sei, diabético ou aibético Mas aí, na moral, vou mandar um papo legal Vocês que saem daqui, pode ter direto pro hospital Direito de resposta do Yadley agora Com o de novo sangue aí Leonardo DJ, mandando da beat, vai! Mano, Jair, você fez acordo com o agulho e fica doido Só clamei minha terceira, eu fiz o ciclo pega fogo Pra mim você não é ninguém, veja só a lei Se você não vale nada, eu só faço o bem Você pra mim, para de caô Não passar de a merda de um cachorro no cocô Vou pisar em cima de você, vou te fazer de refém Ainda vou te chutar, que nem te faço neném Vou fazer para você, que nem num precipício Esmaga sua cabeça e depois te joga no lixo Pra mim você não vale nada, vai pra casa Bota o rabo entre as pernas e queimar tua brasa Se eu fumo um cigarro, pra mim não é difícil E quer você, vai falar, não pago meu vício Não te peço dinheiro, pra mim tu não vale nada Mano, volta pra casa que você é ramelada Você não vale nada, e fede a CC Seu reguissona fede mais do que o peido que você deu